Você deve lembrar do golpe que mostramos recentemente, criminosos que usavam dinheiro falso para pagar por compras feitas através de classificados na internet. A quadrilha atuava na Grande Porto Alegre e lucrava até 100 mil reais por mês com a venda de produtos como celulares e videogames. Segundo a polícia, o grupo enganou pelo menos 100 pessoas. Com o avanço da tecnologia, os criminosos aprimoraram e muito as técnicas de falsificação das notas. Algumas parecem ser tão reais que, na correria do dia a dia, até passam despercebidas. Mas todas têm detalhes que podem ser percebidos a olho nu, pelos olhos mais atentos. Nós viemos até o Instituto Geral de Perícias saber quais detalhes são esses. Em primeiro lugar, a gente vai ver a qualidade da impressão. A qualidade da impressão, a gente sente até manualmente com a textura dela. A gente já observa que é uma impressão em alto relevo. Que a gente consegue perceber essa situação. Nós temos, no caso da nota de 50 e de 100 reais, a tarja holográfica. Então, uma tarja lateral ali, que se a gente movimentar essa tarja, ela vai alterar uma imagem que é a numeração e a palavra reais. Na falsa, essa tarja que eles colocam, ela está com os números 100 fixados. E um pouquinho, no fundo, a gente enxerga os reais. Se a gente movimentar ela, vai continuar igual a imagem. Na verdadeira, ao movimentar, ora aparece reais, ora aparece o número 100. Nós também temos, em dois pontos na nota, na parte da frente, ao lado direito, e na parte de trás da nota, embaixo, também do lado direito, uma espécie de imagem que nós chamamos de fantasma. Ou seja, eu olho para aquele campo e eu não enxergo nada, a não ser desenhos. Quando eu inclino essa nota na altura dos meus olhos, e enxergo ela, então, perpendicular, com uma incidência de luz, eu vou enxergar a numeração. Ou seja, o número 100, o número 50, o número 20, conforme a nota. Todas as notas têm essa imagem latente. As cédulas verdadeiras também possuem pequenos dispositivos de segurança ocultos, que permitem a visão de acordo com a luz e o ângulo. São detalhes impossíveis de serem copiados. Uma imagem que forma um quebra-cabeça, juntando uma imagem que tem na frente da nota com uma imagem que tem atrás, exatamente na mesma posição. E aí, se eu colocar contra a luz, eu vou observar que ela está exatamente uma sobre a outra. E o falsário não tem essa condição de imprimir as duas faces ao mesmo tempo. E ainda tem aquele método dos mais convencionais, que todo mundo conhece, que é botar a nota contra a luz para enxergar a marca d'água, né? Que cada nota do real, então, tem uma imagem característica, né? No caso, a nota de 100 é a garopa, na nota de 50 é a onça. A gente vai enxergar aquela imagem que faz parte do papel. A marca d'água está entrelaçada no papel do real. Então, essas características, elas podem ser vistas a olho nu e de imediato por qualquer cidadão, né? Uma dica importante para quem trabalha com vendas é possuir uma luz especial, que escancara a farsa. O equipamento custa a partir de 30 reais. É a chamada luz negra, ultravioleta, que se encontra em qualquer ferragem aí, que com ela, aí a gente vai perceber a diferença gritante entre as notas pela reflexão do ultravioleta. Depois que o golpe é aplicado, a orientação é procurar a polícia e registrar boletim de ocorrência. Foram essas denúncias que, na semana passada, colocaram quatro membros da quadrilha na cadeia. Outros 12 foram identificados e estão sendo investigados.